Eu vi que tinha lançado esse vídeo aqui, porém, eu não assisti, porque eu queria assistir com vocês, né? Como vocês são importantes, mano. Bom, bora lá. Bora. O que você tá fazendo no projeto do Pio? Nem eu sei. Baixa, tá muito alto. Fala, guerreiro. Oba. Só de boa? Pai, mais do que de boa, tô na graça. Bom demais aí. Só alegria. Hoje não vai dar pra levar a pipoquinha, que eu tô sem troco. Não, depois te paga. Segunda-feira eu trago você. Aquele dia que eu comprei, eu dei pro meu sobrinho uma, a outra que eu levei no outro dia, eu comi fazendo almoço. Falo, obrigado. Cara, cara de espina, né, mano? Tá alta ainda. A humildade vem sempre das pessoas que tem menos, tá vendo? Autoriza, Juan. Autoriza, autoriza. Vai ter uma fechada. Eita, o cara jogou... O cara jogou o carro pra cima dele. O que é isso? Caralho, mano. O cara vai continuando, vai. Ixi, mano, uma dessa pra dar treta. Mano, em São Paulo é todo mundo herói, mano. Esse cara é pra família dele aí, ó. Todo mundo é herói, todo mundo quer ser macho. É louco, vai que ele joga o carro pra cima de mim, não dá nem pra saber, tio. O cara tá fazendo seta, meia hora. Aí quando eu vejo que ele tá entrando pra faixa da esquerda sem me ver, o buzino, ele fica f***, mano. É cada uma, tio. Eita, pô, o cara passou no vermelho. Eita, moleque. Nossa. Meu Jesus, o dia que vocês achar que vocês têm azar, o dia que vocês quiserem saber sobre karma, eu mando o link desse vídeo, mano. Esse cara não podia ter se f*** mais, mano. Ele não podia ter se f*** mais que isso aqui. Olha isso, mano. Foi atravessado eu de cara com... Mano. Como que é o nome dessa daí? Eu até esqueci o nome dessa... Quando é van, assim. É, dá a rézinha aí, viu, fia? Dá a rézinha aí. E fica na paz. Tô gravando isso. Não, pelo menos os caras do trânsito, ele nem quis embaçar com ele. Só dá a ré aí, brother. Ou será que os caras pegou a placa? Será que os caras pegou a placa ali rapidamente? Ele só falou, ah, deixa ele aí. Pegamos a placa. Mano, todo dia tem uma merda acontecendo no trânsito de São Paulo, né, mano? Meu Deus, as motos vão se trombar aí já, já. Nossa, velho. Tá tirando a CNH? Tô, tô. Caralho, moleque. Podia ter dado uma merda gigante, né, mano? Busquinha, milhão. O motora resolveu dar uma brincada com o carro que estava do lado. Ah, agora ele... Não vai dar pra frear! Não vai dar pra frear! Meu Deus! Por muito pouco, tô com um acidente. Mano, a chance disso dá merda, moleque. Parece que as freadas da FIU pareciam. Apareceram mesmo quando... Caralho, mas o que esse cara do carro tá tentando fazer, mano? Quando trava as rodas na Fórmula 1, né? O que esse cara tá fazendo, velho? Agora você liga a seta, né? Ah, não. A seta tá ligada dentro. Ah, eu vi mesmo. Tava ligado. Tô filmando aqui, cara. Não tava ligado. Você chegou entrando, pô. Mesmo se tivesse ligado. Você não lhe retrovisou, pô. Eu olhei. Não vi você. Tá cego, né? Caralho. Mano, e o pior é que os caras ainda tentam argumentar, né, velho? Mano, deixa esse filha da puta pra lá, mano. Os motoristas, tá ligado? Os caras vão continuar fazendo isso, mano. Só vai arrumar a cabeça fazendo isso. O quê? Caralho, o cara tá sem capacete ainda, mexendo no celular, mano. E ligou o pisca-alerta. Falou, foda-se. Liguei o pisca-alerta. Tô na paz. Eita, moleque. Tadinha, mano. Rapaz, já tinha visto de tudo. Mas olha só, isso aqui que vocês vão ver agora. Olha lá. Caralho, o cachorro. É o cachorro, mano. O cachorrinho tá usando... Que da hora, velho. Tem uma mochilinha da hora. Essa vai pro X-Video. Olha aí, X-Video, ó. X-Video como assim? É verdade, X-Videos. X-Videos, mano. X-Racing, porra. O que você tá fazendo, porra? Por que você parou aí? Ah, tá. Ah, que fofinho, velho. Que fofinho. Da hora, velho. Já ia xingando o carro do cara, já. Do carro, o cara do carro. Porra, tá milhão. Eita, caralho. Porra, que é isso, mano? Mano, se estourou o pneu ali, vai dar um B, ó. Pra tirar aquilo dali, hein, mano. Eita, estourou o pneu. O motorista conseguiu retomar o controle do veículo e ninguém se feriu. Caralho, boa, mano. Que isso? Oi! Meu Deus. Meu Deus. O cara do carro nem saiu do carro. O cara do carro nem saiu, mano. E morreu. Nossa, morreu. O carro morreu, velho. Nossa, e o desespero que deve dar pra ligar de novo. Vai descer pra ajudar? Aê, gente fina. Mano, isso aí é uma mulher que te ama, velho. Isso aí é uma mulher que te ama. A mulher que desce do carro pra empurrar o carro lá. E se a mulher for cruzona, ela fala, eu não vou empurrar, não. Se vira, chama alguém pra empurrar você. A mulher desceu pra empurrar o carro. O veículo lá frente está com a alerta ligada e passando entre os veículos. Sempre tem, né? O cara do Dacia tá ligada. Tá passando mal a ele? Não sei. Ai, ó. Abre aí, abre aí, abre aí. Abre aí, por favor. Abre aí pro cara passar ali. Emergência, valeu? Aê, abre aí, por favor. Encontra pra lá, por favor. Encontra pra lá, irmão. Aê, irmão, dá uma encostadinha ali, por favor. Emergência ali, no carro. Caralho, da hora, mano. Caralho, vocês não sabem encostar o carro pro lado não, porra. A emergência ali, por favor, tá? Tem um hospital ali pertinho, ali. Se o sinal não abre, ele ia ficar lá porque ninguém tava se importando. Mano, isso aí é foda mesmo, velho. De acordo com o Motoka que você tá filmando, o Uno Prata havia fechado o Motoka no início a essa discussão. Mas aí, segundo, de acordo com o Motoka, tá ligado? De acordo com o Motoka, meu pau, tem dois metros. Vai acreditar no Motoka? Fala o folgado. A merda, a treta. Caralho, os caras, em três, ainda arregaram o cara do carro. É, ele tava filmando ainda, tava filmando ainda. O placamento jogado é fruto, filho. É. Esse vídeo foi gravado em São Maranhado do Campo, São Paulo, no dia 2 do 9. Caralho, que específico. Eita porra! Nesse momento, o criminoso efetua um disparo. Caralho, pra que é isso? O Motoka informou o Ex-Risk que só conseguiu manter a calma, pois ele tava clamando a Deus no momento do assalto. Mano, caralho, velho. Eu sou o único que, pra mim, bandido, tem que tá morto. Caso seja vítima de um assalto, mantenha a calma e nunca reaja. Sua vida vale mais do que qualquer bem material. Isso aí. É, né, mano? Eita porra, velho. Mano do céu, os caras, os caras diferenciados. O tanto de coisa que eu já vi bizarra. Eu lembro de um cara que tava levando uma geladeira na moto. Sozinho, só ele. Ele e a geladeira. O cara tava levando a geladeira na moto. O cara é só um rato pra levar a coisa. Até a próxima. Obrigado.